Música Bom, uma curiosidade sobre se estudar negociação ou se pensar negociação como algo que se aprende é a gente olhar para o Brasil e perceber o seguinte, a gente até reconhece a negociação como algo importante, como algo que a gente usa, só que a gente ainda não vê esse assunto como algo que eu deveria estudar, ler um livro, fazer um curso. E tem uma prova disso que me preocupa e que eu tenho dito que deve mudar. Então, quando a gente olha um advogado formado, exercendo a sua profissão, então representando uma família, representando uma empresa, representando o Estado, a gente imagina que esse advogado é alguém que foi preparado para, por exemplo, costurar um acordo. E a gente sabe hoje que no Brasil existem poucas sentenças e muitos acordos. Se resolve muita coisa na esfera extrajudicial justamente fazendo acordos entre as partes. É assim na esfera trabalhista, é assim na esfera do consumidor, é assim na esfera pública. Tudo bem, quem faz esse acordo é o advogado, mediando, arbitrando, enfim, ou até um juiz. O juiz muitas vezes é o árbitro da negociação. E aí quando a gente vai às escolas de direito, olhar os seus currículos, a gente toma um susto. Hoje um advogado formado em uma boa escola no Brasil, ele provavelmente teve zero, e se não teve zero, teve muito pouco a respeito de negociação e gestão de conflitos. Aí vocês que estão me assistindo devem perguntar, fazer a seguinte pergunta, mas isso deveria ser diferente ou é diferente em algum lugar? E aí eu gosto sempre de mencionar o caso da Universidade de Harvard, que dispensa apresentações. Harvard é hoje visto como a grande referência do ensino da negociação e como o melhor curso de direito do mundo. E estudando um pouquinho lá, o que eu percebi? Que eles levam essa questão da negociação muito a sério. Então, só para que os senhores tenham uma ideia, 30% aproximadamente do curso de direito de Harvard é dedicado a ensinar o futuro advogado a negociar, gerenciar os conflitos, mediar e arbitrar uma situação desse tipo. Então eu preparo a pessoa para que ela faça aquilo. Então isso é uma coisa que a gente precisa mudar, já que o conflito é algo do ambiente e eu deveria ter sido treinado, eu deveria ter sido preparado para fazer isso. E aí 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 E aí